Eu chamo a Norival Missassi, nasci em São João da Boa Vista, no ano de 1939. A primeira lembrança que eu tenho da roça, quando os situantes me pegavam lá em casa de carrocinha, puxado com burro, e nós íamos para o sítio, a maior parte era sítio, né? Trabalhar para algodão, alho, cebola, batata, enfim, tudo, eu ganhava R$ 1.500 por dia. Que idade você criou? Doze anos. Aí nós fomos para o Paraná, nós era tudo pequeno, mas velho era eu, eu tinha 12 anos. Nós somos trans irmãos, para você ter uma ideia, né? Era pouca terra, pouco café, mas café naquele tempo era o preço de ouro. Um saco de café valia referência a 20 arroba de boi. Deu para criar aquela criançada toda. Então nós vendemos um sítio lá de 14, 15 ou o quê, e compramos 300 aqui no Mato Grosso, né? Com 80 de pasto já formado. Você vê a diferença, né? Aí abriu aquele plano de integração de posse do estado do Pará. Aí lá em Sinop, criaram uma comissão de 26 proprietários de lá e vieram para cá para adquirir posse nessa área aí. E nós fomos o último a entrar no plano. Depois o grupo veio parar na minha mão e eu que tinha que administrar. Ninguém acreditava no Pará, ninguém acreditava. Agora eu, desde a primeira vez que eu vim aqui, que eu comecei a viajar para cá, eu passei a acreditar porque... Eu fazia a soma das coisas, como é que deveria ser, conforme deveria ocorrer. E ela convidava muito, viu? Parpitava demais. Se não desse certo aqui, então podia abandonar a vida, né? O dono daquela fazenda era amigo da gente lá de Sinop, né? E daí ele também era um do grupo. Aí ele achou que não sei o quê, não sei o quê, quis entrar na fazenda. Eu falei, interessa. Daí eu falei, então veja para mim, Gostinho, o preço que o senhor quer e como que o senhor quer para nós fazermos o negócio. Eu já falei para ele que eu preferia pagar em gado, né? Já tinha umas vacas aqui. Aí então ele falou, olha, senhor ministro, foi feito tantos quilômetros de estrada, foi feito tantos quilômetros de picada, foi feito não sei o quê, umas pontes e tal. E fez, somou tudo, deu um X. Esse X nem eu lembro. Aí eu falei para ele, veja quantas vacas dá, no valor de X. Aí ele falou, dá quatro vacas. Eu ia fazer o quê? E até eu dei o vinho na casa desse homem para agradecê-lo, porque eu nunca agradeci ele disso, sabe? Pois olha, rapaz, isso aí foi a coisa mais abençoada que Deus me deu, entendeu? Porque a família que eu tenho é a minha vida. Porque se não fosse essa família que eu tenho, quando eu fui operado do coração, eu tinha morrido. Eu estou vivo é por causa deles. E se tem essa fazenda do jeito que está também, é força deles, porque você está vendo aí, né? Porque depois que eu parei de trabalhar, por causa do médico me proibiu de trabalhar, então... Eu até falei para o Cláudio, falei, olha, vocês fazem o que você quiser fazer com essa fazenda. E aí o próprio começou, depois os filhos dele já formou, e falei para ele, olha, vocês entram aí, façam, vocês acharem que dá certo e eu não vou dar palpite em nada. Agora, se fizer coisa errada, aí eu posso consertar, né? Então, pode ver que os dois pisam quente aí. E pisam quente, mas se não pisar quente, não dá conta, né? Está fazendo certo. Melhor que eu, porque já vieram profissionais do ramo com certificado, né? E eu sou analfabeto, para você ter uma ideia, hein? Eu só estudei um ano. O futuro está pela frente ainda. Eu estou fora da área, não estou fazendo nada, mas o pessoal está. E as coisas estão andando, e as coisas estão aumentando, entendeu? Então existe futuro, tem futuro, né? Fantasma. Maravilha. Espressão Abolfiся! E lembre.